Música 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 Olha o tamanho disso Bom mozinho bebendo uma aguinha A torre É muito bonito Que que você achou? Lindo e gigante Não, obrigado Esse daqui é o primeiro ponto político Dessa viagem e que não está sendo Estressante Ficar nele né? Tão de estresse que a gente já passou nessa cidade O mínimo tinha que ser não estressante Olha lá, ali tem grama Música 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 O joelho da Ariane está clamando por Cama né? Música Que lugar lindo O cara tirou uma foto nossa aqui Muito boa, ele pegou certinho Ficou bem bonitinha Ela está terminando de revelar ainda Gente, olha isso aí Música 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 Enfim galera, a gente foi no McDonald's aqui comer Estava morrendo de fome Sim E simplesmente adoramos o McDonald's aqui Ele é bem diferente do McDonald's da Inglaterra Música 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 Aqui é a ponte, né? Chanel? Tem uma Chanel ali, ali tem uma Versace. Outra Chanel. Olá, galeras. Estamos agora, finalmente, na tal da Champions Elysees. Que é a rua famosa. Olha o Arco do Triunfo lá atrás, ó. Lá no fundo, vocês podem ver bem pequeno o Arco do Triunfo. Depois a gente vai lá porque a gente quer dar uma passadinha na Sé, forrar. Né? Yes! Depois a gente ir na lojinha e comprar isso aqui na FENAC, porque ele estava querendo, muito bonitinha. Chegamos no Arco do Triunfo, né? Que é isso aí. Lindão. Agora vai chegar perto e fazer uma? Picture. É isso aí, posso falar uma coisa? O Arco do Triunfo dá um pau na torre. Ah, é a mesma coisa que eu acho da torre do... Da Tower Bridge e o Big Bang. É a mesma coisa. É porque, tipo assim, a torre Eiffel, ela tem toda uma questão de... Nossa, louco, né? Enfim. Agora, esse aqui, esse aqui é monumento de arte, gente. Se vocês estivessem aqui e vocês olhassem o nível de detalhe que tem nessa porra... Mano, é louco. Topper. Acidente! Agora que nós não vemos mais. Chocada. Enfim, a gente está saindo aqui do Starbucks, que a gente vai lá para a torre, esperar escurecer, para a gente poder filmar ela, tirar uma fotinho dela de noite. E também para a gente ver, né? O importante é isso, o importante é ver a torre de noite. Eu não vou filmar porque o metrô, eu não gosto de ir filmar no metrô. O pessoal fica com cara feia. Enfim, bora. É lindo, né? E aí, amor? Parece que eu estou no Polo Norte, né? Enfim, galera, a gente já está aqui no hotel. Como vocês perceberam, a gente fez uma jantinha aqui. A gente comprou esse snack bar aqui. Snack bag. Snack bag aqui do hotel Kiriade. Então, o primeiro dia de Paris está se encerrando. Hoje a gente basicamente vai organizar a câmera, coisas de passar tudo para o computador, enfim. A Ariane precisa descansar um pouquinho, até por causa do acidente. Então é isso aí, galera. A gente realmente precisa dormir, porque a gente está muito cansado. Boa noite!